Olá a todos, eu sou Carmen Gabriel, sou enfermeira, hoje eu sou professora na escola de enfermagem de Ribeirão Preto da USP, pesquiso na área de gerenciamento de serviços de saúde e enfermagem com foco na segurança do paciente. Nós estamos aqui hoje para essa videoaula que a temática é segurança no cálculo e diluição de medicamentos. De onde surgiu essa videoaula, gente? Essa videoaula surgiu de um trabalho do Corém São Paulo, juntamente com um grupo de professoras do qual eu faço parte e nós montamos um manual para a segurança no uso de medicamentos. E a finalidade desse manual é melhorar as competências da equipe de enfermagem para a administração e monitoramento dos medicamentos, tendo em vista que é um ponto-chave na questão da segurança dos medicamentos. A segurança em medicamentos, ela não está focada somente na administração e no monitoramento, mas a gente sabe que essa é uma etapa chave. Então, dentro desse guia, nós temos um material muito amplo e dentro desse material amplo está a temática dessa aula de hoje. Então, o que a gente vai abordar hoje nessa aula? É uma aula curta, objetiva, bem prática, focada em aspectos bem práticos. E o que a gente pretende falar? Nós vamos falar cálculo de medicamento, conversão entre os sistemas, reconstituição e diluição dos medicamentos e cálculo de gotejamento. Ok? Então, nós vamos abordar esses temas e o objetivo é que vocês consigam absorver essas temáticas ao final da aula, tendo em vista que nós vamos utilizar alguns exemplos mais práticos do dia a dia da equipe de enfermagem. Essa aula é voltada para a equipe como um todo, não é voltada para enfermeiros, técnicos, aos auxiliares especificamente. É uma aula voltada à equipe de enfermagem. Ok? Então, o que a gente vai aprender? Nós vamos aprender regra de três, a conversão entre sistemas internacionais e medidas equivalentes mais utilizadas, reconstituição e diluição de medicamentos e cálculo de gotejamento. Ok? Antes de começar especificamente a temática do cálculo e diluição, eu entendo que a equipe de enfermagem precisa se perguntar algumas coisas em relação ao sistema de medicação da instituição que estão nesse slide. Primeira coisa, a sua instituição controla o medicamento que o paciente, a família e o cuidador traz para o serviço? Vocês têm um farmacêutico que revisa a adequação de todas as prescrições de medicamentos a serem dispensados? Esses dois pontos são chaves, né? A instituição tem processos de minimização de risco? Por exemplo, medicações como o potássio, que são medicações de risco, que podem causar um dano muito sério. São controladas? Existe alguma marcação para essa medicação? Isso é uma forma de gerenciar o risco. A sua instituição planeja a gestão do processo de medicamento? Tem um fluxo que você tem que seguir? Tem um manual para você olhar? Tem informação disponível para o paciente, para a família, para o cuidador? Os medicamentos são etiquetados assim que eles são preparados? Tem uma lista descrita de que medicamentos, desculpe, são potencialmente perigosos? Então, as instituições têm que ter uma lista. Medicamento potencialmente perigoso, por exemplo, potássio. A própria insulina, que muita gente acha comum, é um medicamento potencialmente perigoso. Tem que ter uma lista de abreviaturas, porque as abreviaturas, elas têm que ser padrão para aquela instituição. A sua instituição tem isso? Tem uma política de segurança do paciente? Ela gerencia os medicamentos que são devolvidos? Por exemplo, aqueles medicamentos que sobram, como é que eles são gerenciados? Ela acompanha a restrição dos medicamentos proibidos ou descontinuados? Porque a Anvisa tem no site dela, diariamente, ela publica aqueles medicamentos que precisam ser descontinuados, que o lote está proibido. Precisa ter alguém na instituição que faça isso, normalmente, da equipe de farmácia. Senão, nós podemos correr o risco de estar usando uma medicação ou um lote que está com problema. Outra coisa, as prescrições são claras e precisas. Então, assim, ela é eletrônica, ela é minimamente digitada. Se ela é manual, como é que ela é feita? Isso é muito importante. E os medicamentos de emergência? Como é que eles são gerenciados? Qual é a disponibilização deles na instituição? Então, essas são perguntas chaves que, principalmente, os gestores de enfermagem precisam estar fazendo quando pensam na administração de medicamentos. A instituição precisa ter essa estrutura ou isso precisa ser desenvolvido. E eu acho que a equipe de enfermagem precisa fomentar o desenvolvimento dessas ações que eu acabei de falar. Porque se nós não tivermos essas ações paralelas, vai ficar muito difícil. A gente vai fazer preparo e diluição com segurança. Nós precisamos de um apoio, de um background da instituição para isso. Então, eu entendo nesse slide que estão os pontos-chave para você fazer segurança em medicamentos numa instituição. Quando eu falo em cálculo de medicamento, entrando propriamente no objetivo da aula. Quando eu falo em cálculo de medicamento, também tem algumas coisas que são chave. Primeiro, como está organizado o meu local de trabalho? Tem rádio, tem um monte de papeleta acima de você, que todo mundo bate nas suas costas para pedir a papeleta. O rádio está ligado, o balcão é uma bagunça. Quem está preparando medicação fica junto com outro grupo. Existe conversa. Como é que é estruturado isso? Como é que é a limpeza do local? Eu tenho acesso aos protocolos? Eu estou preparando medicação e tenho uma abreviatura. Qual é o meu acesso aos protocolos de abreviatura? Eu estou preparando uma medicação que eu não sei se é potencialmente perigosa e se precisa fazer dupla checagem. Eu tenho acesso a esse protocolo? O ambiente livre de ruídos, eu já falei. Em nenhuma hipótese, quem está preparando medicação deve fazer outra tarefa junto. Do tipo, atender ou ligar no celular, no telefone fixo, responder a um colega, responder ao médico. Em nenhum momento você deve fazer isso. Existem algumas instituições que adotaram, inclusive, um colete. É o tipo de um colete onde fica demarcado a pessoa que está preparando a medicação. Então, existe um processo interno que se sabe que aquela pessoa que está com aquele colete preparando a medicação, ela não pode ser interrompida, ela não pode atender telefone e toda a equipe sabe disso. Então, nenhuma tarefa concomitante. Usar a calculadora, não confiar na cabeça, não confiar na memória. Grande parte dos erros de medicação da equipe de enfermagem acontecem com profissionais que se consideram muito experientes e que consideram que têm uma memória excelente. E aí, eles não usam a calculadora, eles não usam o protocolo, eles confiam na memória e o erro se dá. E fazer dupla checagem? O que é dupla checagem? A dupla checagem é, eu tenho um potássio para fazer. É um medicamento potencialmente perigoso. Eu checo com um colega meu. Olha, esse potássio está prescrito assim, 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 eu vou administrar de tal e tal jeito. Ok? Você está entendendo do mesmo jeito? O teu colega diz, sim. Se há dúvida, não faça nunca. Não tente adivinhar. Ah, porque eu já trabalho aqui há muito tempo, eu conheço o que esse doutor prescreve. Não. Nunca tente adivinhar. A letra, nada. Você vai ter que procurar. Se na dupla checagem nós tivermos dúvidas entre os dois que estão checando, você tem que procurar quem prescreveu, tem que procurar alguém, não executar. Eu acho que esse é um grande problema da enfermagem também. Às vezes, para ser eficiente pela pressa, ela fala, não, eu já conheço, eu sei como é que é isso. E faz tendo dúvida. Isso nunca pode acontecer. Né? Então, essas são regrinhas de ouro para o cálculo e diluição de medicamentos. Tá? Bom, a ferramenta mais usada é a famosa regra de três. O que é regra de três, gente? Regra de três é, eu tenho quatro valores, desses quatro eu só conheço três e eu preciso calcular um valor. Então, isso é por isso que é chamado regra de três, né? Então, vamos fazer, vamos para um exemplo prático. Eu tenho um frasco de medicamento com determinado volume e uma concentração. E eu tenho uma prescrição de uma dose desse medicamento e eu tenho que descobrir quanto desse medicamento que está no frasco eu tenho que aspirar. Então, eu tenho três valores conhecidos. Eu conheço o volume no frasco, eu conheço a dose no frasco e eu conheço a dose prescrita. Mas eu tenho um valor que eu não conheço, que é o volume que eu tenho que aspirar de dentro daquele frasco. Que volume eu tenho que aspirar daquele frasco? Então, aí eu vou ter que aplicar a regra de três. Vamos para um exemplo mais prático ainda. Eu tenho uma prescrição de quatro miligramas de sulfato de morfina. Eu tenho ampola de 10 miligramas por ml. Só que o que está prescrito não são 10 miligramas. São quatro miligramas. O que eu vou ter que fazer? Descobrir a dose que eu vou ter que administrar. Em ml, porque a prescrição está em ml, em miligramas, porque a prescrição está em miligramas. Só que eu vou administrar em ml, porque o meu medicamento está em ml. Então, eu tenho que montar uma equação agrupando esses quatro valores. Como é que eu vou fazer? Na primeira linha, eu vou pôr os dois valores que eu conheço. A dose e a quantidade disponível. Então, olha aí. Eu tenho 10 miligramas por ml. É o que está na primeira linha. Na segunda linha, eu vou pôr a informação conhecida, que é a prescrição, quatro miligramas, e o ponto de interrogação. Quanto eu preciso administrar nesse paciente? Então, eu montei a minha regra de três. Só relembrando. O que é a dose prescrita? O que a gente chama de dose prescrita? É a dose descrita na prescrição do medicamento e deve ser administrada. O que é a dose disponível? É a dose de apresentação do medicamento no frasco, na ampola ou no frasco-ampola. O que é a quantidade disponível? É a unidade básica ou a quantidade de medicamento contida naquele frasco ou naquela ampola. O que é a quantidade para calcular? É a quantidade do medicamento que eu preciso calcular para ser administrada ao paciente. Que é o valor que eu não tenho. E que as pessoas falam, não, isso aí eu faço de cabeça. Não funciona assim. Então, olha aí. Como é uma regra de três simples, direta, eu vou multiplicar os valores em cruz. Então, o 10 miligramas eu vou fazer em cruz com o ponto de interrogação, que é o que eu quero administrar. 4 miligramas com o 1. Então, eu vou ter 10 miligramas dividido por 4 miligramas igual a 1 ml dividido pelo ponto de interrogação. Na matemática, o que eu faço? Qual que é a segunda etapa? Porque aí eu tenho uma pequena equação. Eu multiplico 10 pelo ponto de interrogação, 4 pelo 1. No final, continuando a matemática, eu vou ter o ponto de interrogação, que é a dose que eu quero administrar, que vai ser 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 é 0,4 ml. Então, naquela prescrição de 4 miligramas de sulfato de morfina num frasco que tem 10 miligramas por ml, para eu injetar 4 miligramas no paciente, eu preciso aspirar 0,4 ml da ampula. Então, sem usar essa regra de três fica muito complicado. E, normalmente, nós não temos todas as apresentações de todos os medicamentos. É inevitável nós termos que realizar esses cálculos no nosso dia a dia. Normalmente, eu tenho duas grandezas orientadas diretamente proporcionais, né? Então, quando varia uma, a outra grandeza também varia. E aí, eu posso aplicar essa regra de três simples direta. Mas o que é importante? Os valores, eles têm que estar na mesma grandeza. Então, se a prescrição está em micrograma e o frasco que eu possuo está em grama, eu vou ter que fazer uma conversão. ou, ao contrário, se a prescrição está em grama e o frasco que eu possuo está em microgramas, eu vou ter que fazer uma conversão de sistemas. Então, ou eu deixo os dois em grama ou deixo os dois em micrograma. Então, muitas vezes, antes de fazer a regra de três, eu preciso, além de tudo, fazer uma conversão de sistemas. Vamos para o exemplo. medidas equivalentes das unidades básicas de medicação mais utilizadas. Um litro são mil mililitros ou mil ml. Um mililitro é um centímetro cúbico ou CC, como algumas instituições usam. Um grama são mil miligramas. Um miligrama são mil microgramas, utilizado muitas vezes em pediatria. um quilo são mil gramas. E uma dica para eu fazer isso. Quando eu vou converter, por exemplo, litro para mililitro, o que eu faço? Eu multiplico por mil ou eu ando a casa, a vírgula, três casas decimais para a direita. Então, um litro, mil ml. Eu multipliquei um por mil ou eu andei três casas decimais para frente. Cinco litros, cinco mil ml. Um grama, mil miligramas. Um miligrama, mil microgramas. Então, ou eu multiplico por mil ou eu pego a casa à direita e ando três casas decimais. Quer dizer, eu jogo a vírgula três casas para frente e eu vou ter e eu vou ter a conversão da medida. Aqui, um exemplo ao contrário. Se eu quiser fazer de ml para litro, o que eu faço? Ao contrário, eu divido o valor por mil ou eu jogo três casas decimais para a esquerda. Então, um ml, um litro. Mil ml, um litro, desculpem. Peguei mil, dividi por mil, deu um. Cinco mil ml, cinco litros. Então, ou eu multiplico por mil ou eu jogo para a esquerda. Um miligrama é um grama. Mil microgramas, mil microgramas é um miligrama. Certo? Algumas instituições já têm isso padronizado e seria o ideal até que já tivesse uma planilha ou uma tabela com esse tipo de conversão para facilitar a vida de quem está fazendo a diluição do medicamento. Certo? Mas, a regra básica é essa. Então, vamos lá. Eu tenho uma prescrição de 200 miligramas de cefalotina. mas o medicamento está disponível em grama. Eu tenho um frasco de um grama por 10 ml e eu tenho que prescrever 200 miligramas. Eu tenho que administrar 200 miligramas, desculpem. Eu não posso fazer uma regra de três direta. Por quê? A prescrição está em um sistema e o frasco que eu tenho está em outro. Então, primeiro eu sei que um grama são mil miligramas. Como a prescrição está em miligrama, eu vou fazer a regra de três em miligramas. Então, eu tenho um grama em 10 ml. Eu vou ter mil miligramas em 10 ml. Eu preciso administrar 200, faço a regra de três, eu vou ter o quê? 2 ml é o volume a ser administrado. Então, eu transformei a medida, apliquei aquela regra de três que nós vimos anteriormente e cheguei ao volume de dois ml. Então, vocês vejam bem o número de medidas que estão envolvidas. A medida que eu tenho, a medida prescrita, a medida transformada e eu vou administrar em ml. Eu tenho uma prescrição em miligramas, mas eu vou administrar em ml. Então, não é tão simples assim. eu tenho que ter clareza de todo esse sistema para não cometer nenhum erro. Certo? E que são muito comuns. Principalmente quando a medicação vem numa medida muito diferente da dose prescrita. Né? E isso é muito comum. Tem um outro exemplo, o da glicose. Aí, eu tenho um cenário um pouco mais complicado. Porque eu tenho que aplicar 40 ml de glicose 50%. Tá? Mas eu só tenho no estoque ampula de 10 ml a 25%. Então, olha bem a diferença do que está prescrito com o que eu tenho em mãos para administrar. Primeira coisa que eu tenho que fazer saber quantos miligramas de glicose eu tenho que aplicar. Porque a prescrição não está dizendo quantos miligramas. Ela está dizendo que eu tenho que aplicar 40 ml de glicose 50%. primeiro primeira coisa que eu tenho que fazer descobrir quantos miligramas de glicose qual que é o volume quantas gramas de glicose tem 40 ml. quando eu faço a regra de 3 se a glicose é 50% significa que a cada 100 ml eu tenho 50 gramas de glicose né aí eu aplico a regra de 3 eu descubro que eu preciso aplicar no paciente 20 gramas de glicose por enquanto é isso que eu tenho o quanto eu preciso aplicar 20 gramas só que eu tenho ampula de 10 ml com 25% o que eu tenho que descobrir quantas gramas de glicose eu já sei que eu tenho que aplicar 20 mas eu tenho que descobrir quantas gramas de glicose tem em cada ampula de 10 ml é 25% aí eu aplico a glicose é 25% significa o que 25% que cada 100 ml de glicose eu tenho cada 100 ml eu tenho 25 gramas de glicose faço a regra de 3 e descubro que a ampula que eu tenho tem 2 gramas e meia então eu descobri que eu tinha que aplicar 20 miligramas eu descubro que a ampula que cada ampula que eu tenho de 10 ml tem 2,5 miligramas faço nova regra de 3 e descubro que eu preciso aplicar 8 ampulas de 10 ml a 25% pra administrar 20 gramas de glicose no paciente então vocês viram que eu tive que fazer 3 contas passando por 3 sistemas de transformação pra conseguir chegar a prescrição pedida que são 20 gramas de glicose prescritos num outro formato certo? então a prescrição tava num formato mas eu tive que fazer a conta pra outro formato pra saber quantos ml eu preciso aplicar no paciente tá? gotejamento de soro o gotejamento de soro ele é mais simples por quê? por que que ele é mais simples? porque a gente tem uma fórmula que nós podemos aplicar se eu usar essa fórmula e não tentar fazer tudo de cabeça eu não vou errar qual que é a fórmula gente? se a prescrição tá em gotas é uma fórmula se ela tá em micro gotas é outra fórmula o que que a gente tem que ter ciência? 1 ml tem 20 gotas ou 60 micro gotas uma gota tem 3 micro gotas isso é um padrão que a instituição também pode deixar disponível pra vocês eu acho que é muito importante né? que o grupo tenha isso disponível então qual que é a fórmula? eu preciso saber quantas gotas por minuto eu tenho que administrar de tal soro eu aplico a seguinte fórmula se a prescrição for em gotas volume dividido por 3 vezes o tempo se a prescrição for em micro gotas volume dividido apenas pelo tempo né? a fórmula é um pouquinho diferente já que cada gota tem 3 micro gotas eu não preciso multiplicar se a prescrição for em micro gotas então olha aqui eu tenho uma prescrição de 1260 ml de glicose soro glicosado 5% numa infusão de 12 horas né? então é eu vou querer saber quantas gotas por minuto eu vou ter que pôr essa infusão então o que que eu faço? aplico aquela regra volume 1260 ml 3 vezes o tempo o tempo é 12 horas então vai dar 1260 ml dividido por 36 35 gotas por minuto se essa prescrição fosse em micro gotas eu ia tirar o 3 eu ia fazer 1260 dividido por 12 só mas a prescrição em gotas então o que eu tenho em gotas eu vou dividir por 3 vezes o tempo 35 gotas por minuto tem algumas considerações muito importantes que a gente tem que fazer ainda no cálculo em diluição de medicamentos crianças né? quando eu trabalho com crianças elas estão em contínuo desenvolvimento dependendo da faixa etária eu tenho que considerar característica fisiológica específica para que os medicamentos atinjam os objetivos e gerar um efeito farmacológico sem ser tóxico idosos no idoso eu tenho o chamado polimedicamento né? além de eles serem mais vulneráveis a determinadas condições clínicas tanto agudas quanto crônicas eles usam simultaneamente vários medicamentos né? é o chamado polimedicamento o que agrega maior risco a administração diluição de medicamentos para essa faixa etária então eu tenho muito maior risco de interação e de eventos adversos nos idosos né? isso é relatado na literatura ou de qualquer paciente que seja polimedicamento né? a partir de 5 medicamentos por dia a gente já considera um paciente em uso de polimedicamentos uma coisa que tem que ficar clara para a equipe de enfermagem é a questão da responsabilização então a administração da dose correta de uma medicação ela tem responsabilidade compartilhada a responsabilidade é de quem administra de quem prescreve e de quem administra entendam bem a responsabilidade não é só de quem prescreve ela é compartilhada então o trabalho multidisciplinar é muito importante mas cada um tem que saber da sua responsabilização e aí na equipe de enfermagem o enfermeiro é responsável técnico pela equipe então ele tem que estar atento a segurança das variações de dose administrada nos pacientes ele deve ter conhecimento de características fisiológicas do grupo que ele atende se ele é um enfermeiro de pediatria se ele é um enfermeiro de geriatria se ele é um enfermeiro de uma clínica geral ele tem que conhecer o perfil epidemiológico e ele tem que conhecer as condições clínicas do paciente de cada faixa etária e ele também tem que conhecer as fórmulas para a realização dos cálculos matemáticos já que ele é o responsável final pelas ações da equipe de enfermagem então gente tarefas que parecem muito corriqueiras para a enfermagem porque são aquelas que a gente mais desenvolve tais como cálculo de dosagem e diluição de medicamento podem ser fundamentais no processo assistencial do paciente então na cadeia de processo assistencial esses são processos fundamentais e que merecem uma atenção especial da equipe e que merecem a construção de protocolos e que merecem a construção de rotinas a supervisão do enfermeiro as discussões multidisciplinares então eu deixo aqui para vocês essa mensagem da importância dessa fase faço um chamado para que vocês leiam o guia uso seguro de medicamentos ele está disponível para download gratuito no site do Corém São Paulo é muito fácil de vocês acessarem no site vocês vão ver lá materiais vocês podem fazer o download do guia então esta o material escrito desta aula que eu dei e de todo o restante tem outras videoaulas né sobre o material estará lá no site do Corém eu espero que todos acessem eu espero que as instituições acessem e que adotem essas aulas para fazer educação continuada para fazer recepção de novos funcionários ok agradeço a atenção de todos obrigada e aí e aí e aí Obrigado.